Boa tarde, vou mostrar um pouquinho das flores aqui do Garden da Olambra, tá? Umas flores maravilhosas, tá? O preço não tá muito caro, não. Aqui tá R$ 27,00 o sapatinho, a gente falta R$ 42,00. Umas flores bonitas. Aqui as mini falhanópolis, tá R$ 34,00. Essas catileias, sem identificação, estão R$ 26,50. As chuvas de ouro e a chocolate, a nossa chocolate, tá R$ 24,50. Essas catileias, tá R$ 49,00. Essa brácia verugosa, tá R$ 21,00. Tá linda elas, hein? Olha essas coisas aqui desse zoncídio. Zoncídio cat... Catitante. Zoncídio catitante. Ah, a ilha linda, hein? Preta zoncídio variada. A cimbídio tá R$ 37,00. Chuva de ouro R$ 27,00. Um pouquinho mais da nossa falhanópolis. Aqui nós temos aquelas falhanópolis que são... Aqueles cachos gigantes. Olha que coisa linda. Essa tá de R$ 67,00, tá por R$ 57,00. São umas cores muito bonitas, hein? Tão lindas elas. Muito maravilhosas as falhanópolis. Olha essas aqui, então. Essa tá R$ 53,00. Olha as cores dela. Tão muito lindas também a... As de Enfau. As de Enfau tá muito lindas elas, hein? Umas cores muito lindas, né? Olha. Tá R$ 23,40. Olha essa cor. Essa cor tá maravilhosa, hein? Tem umas cores lindas no meio, né? Olha aquela ali. É linda aquela ali. Tão muito lindas as flores, né? O Lírio. O Lírio. Lívia antes. Não sei falar esse nome, não. Esse nome é meio complicado. As Amarilis. As nossas Calandiva. Olha como tão lindas as Calandiva. Tão muito bonitas. Mostrando um pouquinho só das flores aqui do Garden da Olambra pra vocês. São muito bonitas. São muito bonitas. Olha de novo. De novo a nossa taca. Ela é linda, né? O preço dela tá R$ 133,00. Que é chamada flor morcego. Olha só. Ela é linda, né? Maravilhosa elas estão. Um pouquinho da nossa Antulio. Antulio. As flores do Antulio também estão bonitas. Olha que arranjo lindo. Lindo, né? Muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Tem bastante coisas pra ver. Pra mostrar pra vocês. Mas o meu tempo tá sendo meio curto. Por causa do vídeo não ficar muito cumprido. Fiquem com Deus. Aqui na nossa Cidade das Flores. Essa cidade maravilhosa. A nossa cidade maravilhosa. A cidade linda que vocês deveriam bem conhecer. A Cidade da Olambra. A Cidade das Flores. Aqui eu vou terminando o vídeo com a nossa Petúnia. Olha que coisa mais linda, Petúnia. Que Deus abençoe a todos.